É de onde, Matheus? De Itabuna Ué, rapaz, de Itabuna diz que agora você é o cara que anda furtando os hotéis aqui na região? Não, não sei E a televisão foi ter com você agora? Foi um erro que eu cometi, mas que eu vou pagar por isso Você levou a... você levou então a TV? Foi, sim Tinha uma chave de outro hotel em sua mão De outros, de outros dois O daqui de Conquista, o proprietário já disse também que você levou, não foi? Você levou o que no daqui? Foi isso que ele declarou Uma TV também? Uma TV É sempre assim? Não E o que você faz? Você é de Itabuna, faz o que aqui na região de Conquista? Fiquei há pouco tempo desempregado, tô com o filho doente Sim, você saiu de Itabuna pra cá, por quê? Porque julgar as pessoas é fácil, mas Quando a gente tiver um filho chorando com fome O que eu tô querendo saber é que o senhor saiu de Itabuna e veio pra cá Porque eu tenho um filho aqui nessa cidade, senhor Tem filho aqui? Eu tenho um filho aqui nessa cidade Aqui em Conquista? E tava fazendo o que lá em Poções? Tava fazendo lá, tava vindo me tratar Sou dependente de substância psicoativa Tava buscando um tratamento também Ah, isso é a justificativa? Não, isso não tem justificativa pra erros, pra atitudes erróneas Mas infelizmente... É a primeira vez que você é preso? Não, a segunda Você já foi preso? Eu já me dei uma confusão também Pois é Não é complicado isso não? Porque é difícil acreditar, né? De fato Mas é, todo mundo erra Agora você é escutando Você com várias chaves de hotel E os outros ficam no prejuízo? Não Só fiz isso duas vezes Sim, não ficou no prejuízo essa pessoa Três, né? Ficou no prejuízo essa pessoa Mas eu vou pagar agora pelo meu erro Vai pagar pelo seu erro mesmo Porque a pessoa vai ficar no prejuízo de qualquer forma Não adianta É um tipo de coisa que não devolve Deveria ser o contrário, né? Deveria devolver o produto Ou o dinheiro do produto Mas já que não tem Quer dizer que você fez isso porque está precisando Estou necessitando Mas não pensou nos outros, né? Não, pensei nos outros Pois é Nem no filho? Nem no filho Tudo que eu queria agora, ela está com ele E você é casado, é? Com a pessoa daqui? Não Separado Separado? Vai voltar pra Itabuna? Já foi preso em Itabuna? Já fui preso em Itabuna É conhecido pela polícia de Itabuna? Não É envolvido com tráfico? Não Homicídio? Não, mexo com nada disso Criminalidade Não foi envolvido no crime Só furteio Só errei nisso Antes eu já estava com o pensamento Isso não é vida pra mim, não, senhor Não é vida pra ninguém Fiz até o sexto semestre de faculdade Kiko De psicologia, senhor Pois é Isso é uma consequência, né? Acontece com todo mundo Fez aonde aqui ou lá em Itabuna? Fiz a Fainor Tá vendo aí? Mas é isso Mas eu pretendo, eu vou sair dessa Eu vou sair dessa porque eu não nasci pra isso Minha família me criou muito bem Dá tempo aí? Tem quantos anos? Tem 20 anos Dá tempo ainda, tá novo Dá tempo aí Sexto semestre, só faltam quatro Tá perto Dois Seis? São oito semestres? Psicologia são oito Pois é, tá perto de Itarquinar É melhor do que estar vivendo dessa forma aí Você não acha? Mateus Mateus Tchau, tchau Tchau Tchau